Oi gente, a gente tá fazendo o nosso primeiro vídeo de gameplay A Júlia tá aqui com a gente, fala Júlia Oi Ó, uma partida a gente vai fazer aqui E a segunda a gente vai fazer no canal dela O canal dela vai tá na descrição desse vídeo Tá bom? A gente vai fazer um vídeo atrás do outro É normal que vocês veem ou o primeiro da Júlia ou o primeiro meu Depende do celular Provavelmente vai ser o meu Primeiro, por quê? Porque esse é um S9 Desculpa pela gente não tá fazendo a live É que a gente precisa de um monte de requisito pra fazer uma live Então, bora lá Eu vou ligar o Switch agora E eu vou colocar aqui no Smash Tudo bem Aqui, ó Bora lá A minha conta Vamos E a gente vai jogar hoje Um Smash de duas pessoas Brawl Eu vou sentar aqui junto com a Júlia E a gente vai começar Ô Júlia, fala alguma coisa aí do seu canal Ah, meu canal é sobre jogos também E por enquanto eu tenho um vídeo que é sobre Free Fire, que é um jogo mobile Gente, antes de começar Pra não ter Copyright Eu vou deixar o som no mínimo E também pra não ter Copyright Nenhum risco Eu vou ficar colocando as mãos aqui Pra não ter nenhum risco mesmo de não ter Copyright Porque, como vocês sabem Eu me preocupo muito com Copyright Qualquer Copyrightzinha pode pegar o vídeo do YouTube e acabar Enquanto a gente ver isso A Júlia vai falar mais sobre os jogos Que ela faz gameplay E que ela futuramente vai fazer Eu tô jogando pro Controller Eu tô jogando por esse aqui Que já vem com o suíte mesmo O cachorrinho É O popular cachorrinho Não sei por quê Porque eu nunca vejo um cachorrinho nesse negócio Eu vejo Eu não consigo ver o cachorrinho nunca E quando vocês podem ver O Smash, ele tá com uma nova atualização Que você pode fazer cenários pro jogo Aumenta um pouquinho o volume Não, não, não vou aumentar não Se vai abaixo, não dá Dá Copyright Vai por mim Por favor Isso pode dar Copyright liseira Tudo bem? Bora começar Bora Eu vou primeiro fazer aqui um cenário Stage Bullider Porque eu nunca vi esse negócio Eu não jogo Smash Eu jogo muito Zelda Create Vamos Smile Big Normal vai Backdrop 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 Vamos Nesse aqui Então esse vai Battlefield Battlefield Eu vou colocar uma música do Zelda Esse Ok Stage Buller Eu tô jogando com o Pro Controller Vou alertar O Pro Controller Ele é bem mais sensível Sim Tudo bem Para de mexer Tudo bem Bora lá Né Então gente Então gente A gente decidiu ir no Classic Mode Se cadastra aí A gente vai Eu vou com a Bayonetta Como é que faz? Se cadastra aí Pera aí Pronto Escolhi um player aí Eu vou escolher Escolhe alguém Que não tem uma medalha Eu vou escolher Eu vou ir de Toon Link Eu vou ir de Lucario Tudo bem Então Bora orar Bora A gente vai chegar Vai do zero Vai Let's go 500 pontos Bora começar Round 1 Toma Toma O meu bonequinho Não tá mexendo Não Nem sei mais onde eu tô Nem eu Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Eu não sei Eu não sei nem onde eu tô Eu sabia Eu não sei onde eu tô Eu morri Morreu? Morri Ó você aqui E o que que foi? Como é que? Eu não lembro mais onde é que Também não Quando tá? A gente não joga muito tempo Há muito tempo Tá todo mundo morrendo Põe Pancake Pode vai Vai usar Chegamos Aê Meu Deus Tá caindo tudo Mano Mano Eu não sei mais onde faz Nada Pega smash Ah mano O Mario pegou Nossa Que cagada Não me atingiu Já não lembro mais onde é É isso mano Cala a boca É a hora Morri Bora lá Bora lá Bora lá Bora matar Bora matar Bora matar Bora matar Bora matar Apertando o Y Apertando o Y que pula Ah, tá Vocês vão tudo morrer Pronto O que é isso, mano? Para de falar isso, criança Amor da minha vida Morremos Vamos de novo, bora spawnar Bora spawnar Eu achava que era outro personagem Morrer de novo Beleza Ganhamos Ganhamos Ganhamos, bicho Ganhamos Comentem aí nos comentários Hashtag Super Smash Bros. Ultimate Bora lá Ai Vocês vão tudo morrer Ah não Ah não Ah, vai morrer E aí Um E aí Tchau. 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 Como é que usa aquele poder lá especial que tem? Ah... Pedi. O milho já está bom, quem quiser milho, deixar aqui pra ficar quente. Vou fazer uns pãezinhos. O cara tem que fazer pão. Aê, matei. Hashtag Tumlink também. Eu tenho 10 minutos. Ó, então... Estamos ficando por aqui. A segunda partida a gente se encontra no canal da Júlia.